Gente, sabe quem é essa personagem né? Sim, é a Joyce, a Joyce do Stranger Things, é mano, exatamente, eu tô assistindo o Stranger Things, eu sou apaixonado por essa série, essa série é muito boa, e vai se ter monstros, também tem mistérios, essas coisas, muito mistérios, segredos e muito mais, aí então, é, pois é, eu vou continuar assistindo aqui, e foi ontem que chegou, e ontem eu assisti apenas um, e agora eu tô assistindo esse nolo aqui, então, é isso, assisti apenas o oitavo ontem, e eu tô assistindo o nolo, é isso então, falou!